Pararara! É gente Fôlego Tem fôlego pra continuar Show do esporte, não, para Inglaterra e França Junior Santos tá jogando Estamos aqui no estádio Herbert Richard Zona Norte do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável da rede Globo Mário Vascocelos E diretor de jornalismo, nossa querida Isabela Marias Nossa chefe, vamos ver o que vai acontecer Esse é o Caramba Junior César, perdeu pro Daniel Daniel veio estiloso, com a camisa no Flamengo e tudo hoje E jogou no jogador Flávio E o Leandro Carrara Eita Ele ficou louco O Daniel e o Leandro Carrara Tavam parecendo o Schumacher e o Mika Hakren Ou o Ayrton Senna e o Alain Proust Quando um bateu no outro Corrida, né, as corridas históricas dos anos 80 e 90 Com a Itucena Vinha e o Alain Proust No bons tempos de Mármula 1 Show do esporte continua, o melhor contínuo do mundo é aqui Graveto Do pé do Daniel Júlio César Já chegou Chegou pro círculo de tudo Já chegou Mandando bala É bola No bom ano da França É Wagner Wagner não, Gago Desculpa O do Wagner, o Gago e o Ramon Os três são parecidíssimos Os três parece que são irmãos gêmeos Mas não são Que nem o Guinho, o Luizinho e o Zezinho Os três são iguais Parece que os três são iguais Se acabam com esse confundido Segue o jogo Olha o lançamento Lá vai o contra-ataque Gabriel, Júlio César Yuri Olha aí, olha aí, olha aí Olha o gol Gol É gol Dele Vilela guardou na rede Do glorioso Goleiro da França Quem tirou não sabe o nome Mas o Vilela vai lá No ângulo Esquerdo Do goleiro da França Tem chocolate lá na pelada Valeu 1 a 0 Para o time do Brasil Da Inglaterra Em cima da França Gol dele Vilela Vilela guardou na rede Do goleiro francês Foi um golaço 1 a 0 Vamos ver o que vai acontecer Olha o lançamento Tira O Thiago Asfora Jogou lá em cima Lá no telhado Foi no telhado essa Bola da França Gravete sai jogando Já começou o jogo A Inglaterra Já abriu o placar Saiu o gago Ronaldo Ronaldo Olha que ele chuta direto No gol O time está fazendo o gol Ele não está satisfeito Bola do gago Ronaldo Gago Ronaldo Pedindo o gago Perdeu O Júnior César Júnior César Estão se estranhando Tira de meta Mas aí está tudo bem Já avisando Está tudo bem Se complementaram Uma bola do Tiro de meta Para a Inglaterra Rabiano Rabiano sai jogando Daqui a pouco Argentina de verdade Contra a bosta Aqui já foi 6 a 0 No Brasil O Brasil lutou O Brasil tentou Chutou Mas nada deu certo Para o Brasil hoje E deu tudo Deu certo para a Argentina O famoso Sobrenatural de Almeida Do Nelson Rodrigues Ah e Daniel correu Opa O Júnior César Puxou a camisa Do Daniel Ele é Porque cada um Na pelada que ele joga Era no Jardim Botânico E o Luiz também joga Aí cada um Tem o apelido De jogador famoso Aí o Tinho é o Júnior César Aí o Júnior César Puxou a camisa Do Daniel O que é o Luiz O que é o Peralta Isso o Peralta Horace Peralta E agora o teu time Está com o clone dele Aquele camisa 10 Da Itália Do teu time Rodrigo A clonagem Do Luiz Temporão Fabiano Segurou A cobrança do Ronaldo Segurou bem o Fabiano O Rodrigo é o clone Do Luiz Temporão Igualzinho O jeito de jogar De chutar Igualzinho Olha a jogada Olha o Leandro Carrara Perdeu para o Gago Fabiano Segura Juniors O Júnior César Está 220 O Júnior César Vamos ver o que vai acontecer Vilela contra o jogador da Brança Ganha o lateral da Brança Graveto vai fazer a cobrança Para o lateral Ele sai jogando No pé do Ronaldo Ih meu Deus do céu A Inglaterra está ganhando o jogo Mas os caras Estão brigando Vai que é torcida do Flamengo Está mais velho na Inglaterra E lá vai o time da Brança Graveto na direita Será que vai acontecer O que vai acontecer aí O Yuri tomou a bola dele Vem lateral para a Brança Chegou bem o cara Olha a jogada Está complicado É jogo teste para cardíaco Gabriel perdeu para o Wagner Wagner chuta para frente Mesmo que a Inglaterra Caiu na Brança Mas está mais tranquila O time que está perdendo Está mais tranquilo Gago Olha aí Para fora Olha que ele Mandou quase A bola foi por cima Tira o de meta Fabiano Agora ele está jogando Fabiano que é o Rogério Senna Da seleção da Inglaterra Ele que é o Que é o Uma liderança Um cara experiente Né Tem o estilo do Rogério Senna Segue o jogo Olha Everton ganha o lateral Jogou no Leandro Carrara Jogou no Leandro Carrara Ai meu Deus do céu Ele jogou no Leandro Carrara O Leandro Carrara Tentou devolver para ele Veio o Ronaldo Aí o Fabiano está Falando Não é assim que funciona a coisa A Inglaterra está ganhando o jogo Mas os caras estão demotos Vamos lá gente Tira o de meta Fabiano Lançou o Marcelo Mas o Marcelo Dá um bombole tudo Gago está jogando Jogou no Ronaldo Vamos ver o que vai acontecer Inglaterra 1x0 em cima da França Ronaldo está jogando E lançou o Gago na direita Everton na marcação Tirou o Thiago Asfora Jogou para agora Jogou lateral para a França Vamos ver o que vai acontecer Jogo está paralisado Jogo está paralisado Gente vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos em seguida Como é o melhor futebol do mundo Aqui no show de artistas 1x0 para a Inglaterra Voltamos em seguida Como é o melhor futebol do mundo Aqui no show de artistas Voltamos em seguida Voltamos em seguida